Começa a decisão do segundo turno. São Paulo, Palmeiras e Corinthians brigam pelo título. No jogo contra o São Paulo, o Timão ganha na prorrogação. 2 a 1. Alcançou, atenção, a Chaceboa é bom. Geraldo. Bola bateu, entrou, lutou e a torcida comemora. E a Renda Tupi mostra. Exatamente a 9. Primeiro tempo, Corinthians, 1 a 0. Chicão, Serginho, a Chaceboa é bom, atenção, é bom. Serginho empatando. Exatamente a 15 no segundo tempo. Depois da bola ter resvalado em Chicão no centro do Bezerra. Pela esquerda, Edu. Ainda Edu. A chance, Luciano, é bom. Luciano de cabeça, atarantada, defensiva do São Paulo. Apenas aproveitando o toque leve. O segundo no Corinthians da prorrogação.